Você está perdido e não sabe por onde começar a investir? Vem comigo! Siga meus bons! Se você está perdido e não sabe por onde começar os seus investimentos em 2019, eu vou te apresentar o primeiro produto, o produto mais conservador, que vai permitir que você comece a construir um patrimônio, comece a investir no seu futuro. Ele é o Tesouro Selic. O Tesouro Selic é um produto financeiro baseado no nosso Tesouro Nacional e na nossa taxa de juros Selic. Certo? Ele é o título mais conservador do mercado. É um bom produto para você montar aquela sua reserva de emergência também, porque ele é um ótimo investimento a médio prazo, mas já é um investimento e já vai fazer com que você tenha um rendimento acima da poupança. Eu vou te explicar agora dois balizadores econômicos que são a nossa taxa Selic e o nosso CDI. A taxa Selic é o nosso principal balizador de juros do país, ou seja, é a nossa taxa de juros do país. Todos os produtos financeiros orbitam em torno dessa taxa, ou seja, ela é o balizador econômico do nosso país. Quando há alterações nela, todo o rendimento de produtos de renda fixa, eles seguem essa taxa. Hoje a taxa Selic aqui no Brasil é de 6,5%. E há uma previsão agora em 2019 que ela volte a ter uma pequena alta, uma previsão de 7%. Não vai subir muita coisa. Logo, todos os produtos de renda fixa não vão ter um rendimento muito alto. Compreende? Já o CDI tem a mesma função que a taxa Selic, só que o CDI é uma taxa de juros interbancária. É o juros que um banco negocia com o outro. Por isso que muitas das vezes, quando você vai fazer seus investimentos, você vai ver lá alguns produtos. Ah, esse aqui acompanha a taxa Selic. Ah, esse outro aqui acompanha o CDI. Aí você acaba ficando perdido. Então, você precisa entender essas duas coisas. A taxa Selic é a taxa do nosso Tesouro Nacional. É a taxa dos nossos títulos públicos. A principal balizador econômico do nosso país. E o CDI é uma taxa de juros bancária, onde outros produtos bancários vão seguir essa taxa. Então, você vai ver lá nos seus investimentos, quando você for começar a comprar os seus investimentos, você vai ver que eles sempre são indexados nessas duas taxas, ok? Voltando agora para o Tesouro Selic. Então, você já entendeu. Ele é um tesouro, é um título do Tesouro Nacional que acompanha a nossa taxa Selic. Compreende? Então, o Tesouro Selic, ele tem a garantia do nosso Tesouro Nacional e vai render o equivalente à nossa taxa Selic. A liquidez, ou seja, o resgate, é a mesma coisa que uma poupança. Você pode solicitar hoje e amanhã, porque ela é D mais um, você solicita o resgate hoje e amanhã já está na sua conta liberada. Então, se você quer um título para começar a investir de maneira tranquila, segura, e que vai ter uns rendimentos acima da nossa inflação, comece pelo Tesouro Selic e fuja da poupança. Pois a poupança, ela rende tão somente e tão 70% da nossa taxa Selic. Ou seja, o Tesouro Selic rende já acima. Ele rende o equivalente a Selic e até um pouco mais. Já a nossa poupança rende 70% ou menos. Perdão, 30% ou menos. Compreende? Então, essa é a sua primeira opção de investimento em 2019. Um investimento extremamente conservador e você pode começar agora. A partir de R$100, você já começa a fazer o seu investimento nesse ano. Beleza? Só um detalhe, que agora eu queria chamar a sua atenção. No resgate, eu falei que é um dia para você poder resgatar. Só que se você resgata com menos de 30 dias, você paga o IOF. Então, o aconselhado é que você... O conselho que eu posso te dar é que você resgate após 30 dias. Porque aí você não paga nem o IOF. Tranquilo? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, comente suas dúvidas e perguntas que a gente vai estar respondendo em vídeos posteriores. Beleza? Meu nome é Fabrício Borba. Sou investidor e trader da Bolsa de Valores. Um abraço. Obrigado. Obrigado. O que é isso?